A questão número 19 é uma questão de probabilidades. Olha só. Um atirador dispõe de três alvos para acertar. É tiro ou alvo, é? O primeiro deste encontra-se a 30 metros de distância. 30 metros, é? 30 metros de distância tem um alvo. O segundo está a 40 metros, tem outro alvo. E o terceiro a 60 metros. Quer dizer, tem três alvos. Como é que é esse negócio? O cara vai dar um tiro, aí a bala vai pegar no primeiro, vai furar o segundo, vai furar o terceiro. Ou ele vai dar três tiros. Vamos ver aqui. Sabendo que a probabilidade do atirador acertar o alvo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quadrado da distância. Vamos ter que usar essa distância aqui, né? Está inversamente proporcional ao quadrado da distância. E que a probabilidade dele acertar o primeiro alvo é dois terços. A chance dele acertar o primeiro alvo é dois terços. Então, a probabilidade dele acertar ao menos um dos alvos é... Calma aí. Eu só não entendi uma coisa. Ele vai dar três tiros? Vai mirar no primeiro, depois mira no segundo e mira no terceiro? Deve ser isso, né? É, se ele for dar um tiro só aí pra acertar nos três com a mesma bala, não tem como, né? Eu acho que são três alvos ele vai acertar. Um perto, um mais longe e um mais longe. Deve ser um negócio assim, ó. Tem os três alvos. Aí ele vai atirar nesse, vai atirar nesse e vai atirar nesse. E tem a probabilidade de acertar. Aqui está uma distância de 30 metros. Aqui está uma distância de 40 metros. E aqui, uma distância de 60 metros. E ele falou a probabilidade dele acertar o primeiro alvo. É isso? A probabilidade dele acertar o primeiro alvo é dois terços. Tá. Bom, é claro que dá pra você calcular a probabilidade dele acertar o segundo alvo. E também a probabilidade de acertar o terceiro alvo. Realmente está pintando aí que ele vai dar três tiros, né? Eu acho que é assim. Tá, agora ele falou que isso aqui é proporcional ao quadrado da distância. Então, como é que a gente faz pra calcular essas probabilidades aqui? A probabilidade dele acertar o segundo. Como é que a gente faz isso? É proporcional ao quadrado da distância? Não. É inversamente proporcional. Tá, então a chance dele acertar o segundo alvo, você vai fazer a probabilidade dele acertar o primeiro, que é dois terços, e você vai fazer uma proporção aqui com o quadrado da distância. Quer dizer, a chance dele acertar aqui é menor, né? Então, você vai dividir por... Você vai dividir por isso aqui e multiplicar por isso. É proporcional ao inverso do quadrado. Então, você vai multiplicar por quanto? Por três quartos ao quadrado. Três quartos ao quadrado. É como se você fizesse assim, ó. A chance dele acertar o primeiro alvo, que é dois terços, está para o quadrado dessa distância, novecentos, assim como a chance dele acertar esse segundo está para o quadrado dessa distância, mil e seiscentos. Só que não é proporcional, é inversamente proporcional. Então, ao invés de você multiplicar cruzado assim, você vai multiplicar cruzado assim. Então, é isso aí. A chance dele acertar o segundo vai ser menor, tá? Porque está mais longe. E o quadrado aqui. Quanto é que dá isso aqui? E a chance de acertar isso, isso aqui vai ficar duas vezes... Duas... Dois terços vezes nove sobre dezesseis. Pronto. Isso aqui vai dar... Aqui vai ficar três e aqui vai ficar oito. Quer dizer, três oitavos. Então, vamos botar aqui. A chance dele acertar o primeiro alvo é dois terços. A chance dele acertar o segundo alvo é três oitavos. E a chance dele acertar esse aqui está duas vezes mais longe, né? É o dobro da distância, então, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vai ficar, então, a chance quatro vezes menor. Então, você vai pegar isso aqui e vai dividir por quatro. Então, ele vai pegar essa chance aqui de dois terços e vai dividir por quatro. Distância duas vezes maior, então, é o quadrado, então, vai ficar um quarto. Então, isso aqui vai dar quanto? Um sexto. A chance dele acertar o terceiro alvo é um sexto. Então, ele vai atirar no primeiro, vai ver se acertou ou não. Tem uma chance de acertar. Depois, ele vai atirar no segundo, tem uma chance. E vai atirar no terceiro, tem uma chance aqui. Como que a gente pode calcular isso aqui? Olha só, a chance dele acertar o primeiro alvo é dois terços. A chance dele acertar o segundo alvo num segundo tiro, claro, é três oitavos. E a chance de acertar o terceiro alvo é um sexto, claro, seria no terceiro tiro. Qual é a probabilidade dele acertar pelo menos um aqui? Aí, olha só, um jeito errado de resolver isso. Somando as probabilidades. Isso não é assim que se faz, rapaz, não é isso. Se você somar isso com isso com isso, você vai chegar a um absurdo. Você vai chegar a uma probabilidade maior que um. Olha aqui. Se você somar as probabilidades, que não é o jeito correto de resolver esse problema, somando essas probabilidades, você vai fazer isso aqui, ó. Dois terços, três oitavos e um sexto. E isso está errado, não é assim que se faz. Vamos reduzir aqui ao mesmo denominador. Aqui vai por oito, aqui vai por três e aqui vai por quatro. Então, isso aqui vai ficar dezesseis mais nove mais quatro sobre vinte e quatro. Isso aqui vai dar vinte e nove sobre vinte e quatro. Pode isso? Ele tem uma probabilidade maior do que um de acertar um alvo? Claro que não. Está errada essa conta. Isso não é assim que se faz. Porque ele pode, por exemplo, errar os três. Olha, ele não tem a chance de errar isso aqui? Tem. Ele tem a chance de errar isso aqui. É a chance de um terço. Probabilidade de um terço seria a probabilidade dele errar esse alvo. Também tem uma probabilidade de errar esse e uma probabilidade de errar esse. E ele pode errar os três. É razoável que isso possa acontecer. Então, você não pode dizer que a probabilidade dá isso aqui. Probabilidade nunca pode ser maior que um. Probabilidade de qualquer coisa, mesmo fazendo um conjunto de eventos, ela tem que estar entre zero e um. Então, isso não é assim que se faz. Você não soma probabilidades. Agora, você pode fazer o seguinte. Você pode calcular a probabilidade dele errar os três. Ah, errar os três, sim. Ó, probabilidade de errar o primeiro. Errar o primeiro. A probabilidade é um terço. Essa probabilidade é um menos isso. Dá um terço. Tá, então ele tem uma probabilidade de um terço de errar o primeiro, certo? Ele tem uma probabilidade de errar o segundo? Vai ser um menos isso. Vai dar cinco oitavos. Tá. E tem a probabilidade de errar esse terceiro, que é um menos isso. Vai dar cinco sextos. Então, olha só. Digamos que ele erre os três. Isso pode acontecer? Sim. Qual é a probabilidade dele errar os três? Aqui, você não soma nem subtrai. Você pode multiplicar. São eventos independentes. Ele acertar o primeiro, ou errar o primeiro, ou acertar o segundo, errar o segundo, etc. São eventos independentes. Você pode calcular a probabilidade multiplicando. Mas esse negócio de somar não tem nada a ver. Não é assim que se faz. Então, a probabilidade dele errar os três. A probabilidade dele errar os três é isso, vezes isso, vezes isso. Um terço, vezes cinco oitavos, vezes cinco sextos. Pronto. Ele tem uma probabilidade de errar os três. Poxa, mas eu podia, então, calcular a probabilidade dele acertar os três, ou pelo menos um, multiplicando? Sim. Se você multiplicasse isso aqui, você estaria calculando a probabilidade dele acertar os três. Mas não é isso que o problema está pedindo. O problema quer que ele acerte pelo menos um. Quer dizer, isso aqui seria acertar o primeiro, errar o segundo e o terceiro. Ou, então, acertar esse aqui e errar esse e acertar esse. Seriam várias combinações. Quer dizer, acertando três ou acertando dois ou acertando um. Então, a conta não é essa. A conta mais fácil de você fazer aqui é o seguinte. Você quer a probabilidade dele acertar pelo menos um. Você pode, então, pegar o total, que é um, menos a probabilidade dele errar os três. Se você pegar um, que é a probabilidade do evento certo, né? E subtrair a probabilidade dele errar os três, aí sim é o produto dessas probabilidades, que é isso. Você vai encontrar a probabilidade de não acontecer isso. Ou seja, dele não errar os três. Então, acertar pelo menos um. Então, isso aqui vai ficar um menos. Isso aqui, multiplicando, vai dar quanto? Dá para simplificar alguma coisa aqui? Olha, rapaz, não simplifica nada aqui. Que pão duro. Então, isso aqui vai ficar 25 sobre... Isso aqui dá 24 vezes 6. Dá 144. 144. Pronto. 1 menos 25 sobre 144. 144, que dá 144 menos 25. Isso dá 119. 119 sobre 144. Pronto. Então, essa é a probabilidade dele acertar pelo menos um. É o total menos a probabilidade de errar os três. Aí sim você pode multiplicar. Então, 119 sobre 144. Cadê? 119. Tem 119 aqui. Ó, 119 sobre 144. Resposta correta. Letra E de Eco. 148. 106. 118. 122. § 408.